Hoje pela manhã, o desabamento de parte de um prédio assustou moradores de uma região bem movimentada aqui de Porto Alegre. Agora a perícia vai investigar a causa do acidente. Por volta das nove e meia da manhã, parte de um prédio onde funcionava uma clínica odontológica veio abaixo em segundos. O estabelecimento fica na avenida Protásio Alves, no bairro Petrópolis. As cinco pessoas que estavam no local, incluindo dois pacientes, foram resgatadas com o auxílio do corpo de bombeiros. As autoridades policiais também utilizaram cães farejadores para descartar a hipótese de mais vítimas. As vítimas não estavam feridas, elas ficaram presas na edificação porque o acesso à edificação colapsou. Elas foram resgatadas pelos bombeiros pela janela usando escadas. A perícia irá apurar as causas do acidente, mas de acordo com um dos proprietários, a construção ao lado pode ter sido a causa do desabamento. No ano passado, segundo o empresário, a Defesa Civil já havia sido notificada de que os trabalhos na obra vizinha estariam danificando a estrutura de concreto da clínica, causando rachaduras nas paredes. A perícia irá apurar as causas do acidente, mas de acordo com um dos proprietários, a Defesa Civil já havia sido notificada de que os trabalhos na obra vizinha, causando rachaduras nas paredes. A perícia irá apurar as causas do acidente, mas de acordo com um dos proprietários, a Defesa Civil já havia sido notificada de que os trabalhos na obra vizinha, causando rachaduras nas paredes.